Foi? Aí sim ainda então, diretor de cena, ó, promovido. E aí galera, o Filti está no ar, estamos aqui na Carline Competizione, nessa época de pandemia, né? Então, deixa eu ficar mais distanciado aqui, né Carline? Um metro de distância, né? Um metrinho, aqui tem um metro, tá tranquilo. Galera, hoje a gente vai trazer o vídeo de perguntas e respostas que vocês mandaram lá no nosso Instagram, são 70 perguntas, a gente vai fazer esse vídeo em duas partes, Carline, vamos responder metade agora e metade no próximo vídeo, pode ser? Feito. Vamos começar então aqui, ó, sem choro nem vela. Rodolfo Barreto Web, tecnicamente, por que a pressão de MAP oscila tanto quando se tem um comando de alta graduação? Muito bem, interessante. Rodolfo, né? Rodolfo. Rodolfo, quando você tem um motor pluricilíndrico e você tem um comando grande, você acaba aumentando a superposição entre cilindros. Lembrando que você tem as fases de funcionamento do motor quatro cilindros, admissão, compressão, combustão e escape, né? Então, em teoria, cada uma deveria durar 180 graus. Mas, como na natureza não é nada instantâneo, você precisa de um tempo para abrir a válvula e um tempo para fechá-la. Quando você põe um comandão, você aumenta esse tempo de abertura e esse tempo de retardo, né? Então, suponhamos que você deu 20 graus antes do ponto morto superior e 40 graus após o ponto morto inferior, você teria aí 40 mais 20, 60, 60 mais 180, eu diria 240, né? Beleza. Então, você já, dos teus 180, você tem 240, você tem esse a mais, né? Ou seja, os 20 mais os 40, os 60 graus a mais, que vai se superpor com outro cilindro. Quando você tem um que está finalizando a admissão e outro que está começando, né? Esse que está finalizando, ele já vem com uma pressão, com uma inércia do que ele aspirou, que também você gera inércia, né? Essa inércia, ela demora até parar, né? Então, essa inércia, ela vai acabar influenciando no vácuo desse primeiro aqui, né? Então, isso acaba abaixando a pressão de vácuo, porque esse cilindro está compensando o vácuo gerado por esse. Por isso, no teu MAP, ele abaixa. Por que oscila? Justamente por isso, né? Porque você tem pressão e contrapressão. Então, o motor aspira, ao mesmo tempo ele, quando começa a comprimir, a válvula de admissão ainda está aberta. Você, em baixa rotação, sobretudo, você tem um refluxo que ele volta, né? Então, isso gera uma onda de pressão oposta, né? Então, o MAP, ele acaba oscilando por causa disso. Quando a gente sugere para não ligar todos os cilindros, né? E por um acumulador de pressão, na verdade, ele é um amortecedor. Lá, o gás, ele se expande, ele perde essa inércia, essa velocidade, ele acaba minimizando essa oscilação. Então, o MAP consegue ler, né? Foi o que a gente fez no teu carro, que fizemos no carro do David. E em outros, vários clientes fizemos isso com excelentes resultados, né? Funciona muito bem porque a injeção, ela consegue, por exemplo, quando ela atua, aceleração rápida, que é uma variação de MAP entre TPS, né? Ela consegue ler com mais precisão, então ela injeta certinho, né? Além que o ponto e tudo isso também fica bem certinho, né? Muito importante isso. É enciclopédia, pelo amor de Deus, você é louco. Ó, essa aqui é menos técnica, tá? Negríssimos Vitor. Vitor. Já fez comando de válvula para o Audi V6 12 válvulas? Audi V6? Não. Não, fizemos para motores V6, mas não especificamente para o da Audi. A gente fez comando para aquele motor da Ford, né? Da Ranger. Ah, o... qual que é o nome? O V... V alguma coisa? Void? Void? Bom, alguma coisa assim. É, é um negócio assim. É, não é VTEC. Não. Void Tech, Void Tech. Não, Void Tech é da Blazer, é da Chevrolet. Então é diferente. Mas é algum nome estranho a você também. Então fizemos para ele, não é, digamos, independentemente da Audi, seja qual for, não muda nada. Você, independentemente do motor se é V6, se é linear, você tem comando no meio, embaixo, você tem comando no carrosote, então é, tanto faz se é para um 4, para um 6, para um 8, o que importa é como o comando está montado, né? Se ele está montado num balancinho, se ele está montado num tuxo plano, é o que importa para nós. A concepção em si é a mesma, né? O que muda são essas variaçõezinhas de... Exatamente. É lógico. A gente vê o motor para fazer a configuração do comando, né? A ordem de ignição, a gente tem que respeitar, isso é o resto depois, é tranquilo. Show de bola. Você já pensou em voltar para a Argentina? Boa pergunta. Eu já pensei, pensei muito nisso, né? O que eu faria lá? Não sei. É um grande sinal de... Eu já pensei nisso, o que eu faria? Eu não sei, não. É um grande sinal de interrogação, porque eu laço um estranho conhecido. Passou muito tempo, mais de 20 anos, que estou aqui no Brasil. E, para falar a verdade, eu encontrei... Eu recomecei aqui no Brasil, tudo de novo, né? Aprendi muito aqui. E lá, talvez, não tenha... Não tenha voz, né? Para falar lá. Lá tem umas... Digamos assim, indiretamente, a gente está exportando. Vocês viram, né? A gente mostrou algumas coisas agora. A gente está levando coisas para lá. Para o Uruguai também. O Uruguai está com bastante demanda. Estamos tendo bastante resultados bons, com kit, com comando, né? E a vantagem de ir lá, por exemplo, é que não tem um flex, né? Então, dá para usar remap. Porque a pessoa fala, ah, não dá para usar comando com remap. Não dá. Justamente pela tecnologia flex, que impossibilita você fazer alguma coisa. A gente pode explicar isso em um outro vídeo com mais detalhe. Interessante. Mas, lá tem muito preparador de muito mais tempo do que eu. Preparador não, fabricante. Tem o Maestrini, tem o Romero, tem o Circe, tem um monte de caras. Que já fizeram, digamos, já eram famosos quando eu era moleque. Não tinha a tua idade, né? E, então, vou fazer o quê? Lá, vou competir com eles. O mercado é muito mais restrito. Tem muita mais gente. Então, ficou uma coisa muito mais difícil. Eu trouxe tudo isso de lá para cá e me dei bem. Não faz sentido voltar para lá agora. Não faz. Hoje, eu considero, digamos assim, tive muita experiência com os kits de admissão. Sobretudo, com o comando de válvulas, né? Então, eu saí pela porta de trás tentando pela porta de frente. Mas, o argentino ainda é muito fechado nos conceitos deles. Então, ficou uma briga um pouquinho, um pouquinho, assim, pesada, né? Porque eles têm os conceitos, eles acham que estão certos, como eu acreditava na época, né? Depois, eu tive que desconstruir tudo isso para construir a Carlinha. Aí, me dei conta que eu não sabia absolutamente nada, que tudo estava equivocado. Eu tive que recomeçar tudo de novo, reestudar tudo de novo. Então, hoje, eu tenho um conceito muito diferente do que eu trouxe. Mas, é o que está andando certo. Show de bola. Adolpipi. Adolpipi. Adolpipi, cara. Mas, beleza. Todos os comandos são plug and play ou precisa de algum trabalho a mais no cabeçote para instalar? Depende muito do comando, né? Exatamente. Mas, vale a pena a gente separar que cabeçote e comando são coisas diferentes, né? Isso é uma... Eu já ouvi bastante perguntas. Por exemplo, o nosso Dante Giacosa foi um engenheiro, acho que vivo ainda, né? Ele trabalhou 40 anos na Fiat. O Fiat, né? O Fiat é um derivado dele, né? O motor Sebel é um derivado dele. Um cara que fez muitíssimos projetos para a Fiat. Então, ele fez um estudo muito interessante. Ele comparou válvula com comando, permanência do comando. Então, ele colocava um comando de 270 graus, um supor, com uma válvula de 38. Aí, ele fazia uns ensaios lá no motor. Ele tirava o 270 graus, colocava um 300 graus, né? E dava outra curva de potência diferente. Aí, ele catava, voltava de novo o comando de 270, só que colocava uma válvula de 42. Tirava de 38, colocava uma válvula de 42. Tinha o mesmo efeito. Então, quando você aumenta a permanência, em teoria, é como você aumentar a válvula. Quando você faz as duas coisas, você corre o risco de se dar mal, como já aconteceu 99,9% das vezes. Por quê? Porque cai muito a velocidade de enchimento, né? O Fiesta, o motor do Roncan, perdão, ele é muito sensível a isso, né? Tem pessoas que mexem no cabeçote, a gente já viu isso. Já tive experiência aqui com um cara do Paraná. Fez um cabeçote num cara renomeado, tudo. E quando colocamos o comando, o carro foi para trás. Falei, vamos para o cabeçote original. O carro acendeu. Por quê? Porque é muita coisa. Então, você começa a ter prejuízos, né? E talvez a rotação não seja capaz de levantar todo esse prejuízo que você gerou, porque aumentou o comando e aumentou o válvula. Então, são coisas independentes. Quando você mexe no comando? Quando o regulamento não te deixa tocar o, digamos, o cabeçote, né? Então, você vai no comando, vai tudo que dá o comando. Quando você mexe no cabeçote, quando o regulamento... Você pode usar 10 milímetros de levantes. Então, eu tenho que trazer potência. O cara me travou o comando, aí eu vou mexer no cabeçote. Aí você parte para outras coisas. Como a gente tem a sorte imensa que não temos um regulamento, até por falta de critério técnico, então está tudo liberado. Então, o cara vai põe o comandão, põe o válvulão, aí você senta na garagem. Faz dutão, faz tudo. Aí acaba com o motor. O pessoal tem o hábito de achar que tudo que é o de melhor compõe uma coisa que é melhor que tudo, né? Mas não é assim. Nem sempre é assim. Porque você mesmo energia muito, não só o motor, mas o cabeçote do Zetec Rocan, né? Então, você mesmo diz que, cara, põe o comando, válvulinha de inox e só. Não precisa ficar aumentando o duto, pulindo aqui, fazendo ali. Não precisa inventar moda, porque o cabeçote já é bom por isso só. Então, vamos dar uma esticadinha só para a gente melhorar mais esse conceito, se a gente consegue, né? Por exemplo, quando você aumenta a válvula, é um valor fixo. Eu tinha válvula de 40, passei para 43. Aumentei 3 milímetros. Então, em todo o momento em que a válvula se mexe, vou ter esse diâmetro, né? Beleza. Então, por exemplo, quando você calcula a área, a área de passagem da válvula, ela é o perímetro dela pelo levante, que vai dar a cortina. Se chama cortina. Certo. Beleza. O que acontece? O diâmetro da válvula fixo é sempre 43. Com 10 de levante, com 5, com 1. Sempre o mesmo diâmetro. Sempre o mesmo. É constante. Em baixa rotação, em alta rotação. Olha que interessante. Eu pego minha válvula original. Vou aumentar o levante, né? Então, eu tinha um levante de 10, passei para 15. Vamos exagerar. Só que esses 15, eles vêm de forma, digamos, de forma progressiva, né? Então, eu começo ouvindo a válvula devagar, aí abro toda ela, abro mais, depois eu fecho devagar. Então, nos primeiros levantes, como meu diâmetro ainda é original e meu pistão é aquele, a minha velocidade de pistão é aquela, eu ainda tenho um bom enchimento. Quando eu aumentei muito o diâmetro da válvula, 2, 3 milímetros, eu abaixo muito a velocidade de enchimento em baixa rotação e nos primeiros levantes, nos primeiros deslocamentos de pistão. Então, ainda eu tenho aperto. Por isso, não é bom aumentar a válvula. Entendi. Vai no comando. É melhor. É tiro certo, né? É. Seja o meu, seja de quem você quiser. Gosta da Samacara, gosta de quem for. Vai pro comando, né? Vai pro comando. Isso é um, digamos, é um conselho de um Bocó aqui que já tem mais de... Que já tem uma estudadinha, né? É, uns 30 anos. É questão de preparação. Carlinha, essa aqui é boa. Quanto sairia, ou mais ou menos, um comando parecido com o do Clio que o Vitorino tinha? Que é basicamente o RE2. Você tem esse comando? Você ainda produz ele? Você tem uma versão atualizada? Em que pé que tá comando pros Renault 1.616? Muito bem. Não. A gente tem... Eu sucatiei o RE1 porque acho que fiz um só ou dois, né? E... Como foi isso? A gente... O pessoal da... O Clube Renault, na época, entrou em contato conosco. Comandaram o cabeçote. Fiquei acho que dois anos com o cabeçote aí. Fiz toda uma linha de comandos, né? Aí um dos preparadores de Brasília, ele... Ele entrou no grupo pra ver quem fazia comando que ele queria entrar com o Clio, na marca-se-piloto, só que não tinha comando no Brasil, né? Não tinha comando no Brasil. Nenhum. Tinha que importar. Era muito caro, assim... Eu vi que você tá fazendo um projeto aí pro grupo do... Como se fala? Pro grupo do... O Clube do Renault. O Clube do Renault. Falei, beleza. Eu até vou falar o nome, o Zezão de Brasília, né? O Zezão é um preparador muito, muito renomeado em Brasília, né? Beleza. Zezão, eu faço pra você, não tem problema. Aí os comandos que eu tinha desenvolvido pro Clube Renault foram pro Zezão. O Zezão homologou os comandos na categoria. Deu aquele boom, né? Enfiando um monte de crios lá, até hoje, né? E só que o Clube Renault, até hoje, eu tô esperando o que vai fazer. Então... Aí o cara, depois de dois anos, pediu o cabeçote, devolveu o cabeçote, lógico, né? Mas morreu na praia, cara. Nenhum comando comprou o Clube Renault. Olha só. É uma pena. A gente tem... Dá pra fazer, mas é... O que eu sempre falo. Tem um... Você tá acompanhando todo esse envolvimento, né? O que a gente tá fazendo com Murta, tudo. É um esforço grande, não somente de técnico, mas também de estrutura. Sim, sim, sim. É... Fazer tudo... Tudo ferramental, tudo isso. Demanda tempo, né? Demanda tempo. Então, eu falo... É... Fecha o pacotão. Vamos fazer dois, três, quatro, cinco kits. Cinco kits já resolve. Então, a gente faz com tudo o prazer do mundo. Sim. Né? E já... Já viu a qualidade da gente? Você já experimentou? É excepcional. Não tem nem o que falar. É... A gente dá umas pistadas de bola, mas é natural. A gente também. Ah, imagina. Não tem como, né? Inclusive, um spoilerzinho, as molas do Kinder, a gente já conseguiu desenvolver, né? Já. Já, já. E... Só que não deu certo. Não deu certo? Mas já estamos fazendo a segunda... Estamos revendo ele. Porque, assim... Fazer as molas cônicas tem... É muito complicado. Uhum. Ela é uma variável, então... Não tem fabricante no Brasil, digamos, com muito know-how pra isso. Então... Ficaram muito boas, mas elas... Dá pra melhorar. É... Não, não... Ficou fora de especificação. Ah, sim. Pedi com 65 libras. Ficaram com 100... 100 libras... De carga inicial e 215 final. Aí, se colocar isso naquele balancinhozinho de... De chapa, né? Estampado, vai quebrar tudo. Não vai sobrar muita coisa lá dentro. Estamos refazendo, mas elas ficaram boas, né? Ah, legal. Mas, pelo menos, estamos num caminho, então. É... Quarta-feira, vamos buscar o... Já o lote definitivo. Já... Já encerrado. Já vamos ter tudo aí. Isso fica... Fica tranquilo. Show de bola. Carline, tem muita pergunta aqui do cara falando, ah, qual comando é melhor pro meu Uno, pro meu Chevette? Eu acho que isso é... Não é bacana a gente responder, porque cada carro tem uma proposta diferente, né? Então, não dá pra gente falar, ah, melhor portar o comando, porque às vezes o cara não quer nada muito bravo. Então, eu acho que isso é um assunto legal pra você tratar direto com o Carline, caso você tenha interesse, tenho certeza que ele vai te dar total atenção, caso você queira comprar, pra te ajudar a escolher o melhor comando e te ensinar algumas coisas, dicas e macetes aí. Podemos dar uma... Podemos. Por exemplo... Tá com calma. É... Quando o cara fala qual que é o melhor comando pro meu carro, bom, eu precisava entender como que é teu carro. Sim. Primeira coisa. Mas, supondo que teu carro seja todo original, é... Você tem que responder duas perguntas pra você mesmo. Como eu quero o carro? Eu quero o carro pra usar na rua? Eu quero... Eu quero o carro para, digamos, com marcha lenta? Eu quero que embaralhe? Eu quero 200 cavalos de potência? Então, isso você tem que responder, né? Bom, então você põe num papel. Eu vou usar o carro na rua, eu quero marcha lenta porque tenho um ar-condicionado, senão minha mulher me bate, sei lá, não sei. Entendeu? Não, eu quero 200 cavalos, eu quero... 200 cavalos, mas o cavalo que tá dirigindo, então... 201 cavalos? Tudo, né? Tudo pra moer. Beleza. Ah, então tá. Bom, se eu quero 200 cavalos, eu vou ter que mexer num comandão, um comando sozinho não ajuda, então tem que vir mola, tem que vir todo um... retrabalho no cabeçote para suportar a mola, aí vai toda uma cadeia, né? Então, quanto dinheiro eu tenho para gastar? Ah, não. Eu quero marcha lenta, porque eu quero dirigibilidade, então... Aí você pega a linha moderato. A linha moderato que a gente projetou é uma linha para uso de rua, no teu caso. Já ele já tem uma leve embaralhada, assim, de leve, digamos, de leve, inclusive hoje, ontem, recebi um vídeo muito bom de um cara que também... emprestamos um comando, o cara só usava essa macarra, só usava essa macarra. Não tinha Cristo que tirasse o cara de lá. Eu falei, bom, experimenta um desse aqui, né? Para você... Porque ele se queixava, não, porque isso, porque aquilo, falta aqui, sobra aqui, falei, põe esse. Aí, cadê o comando, toma, põe. Aí, vamos lá, vamos mano, para o cara testar o comando. Aí, mandou vídeo ontem. Ficou passado. Ganhou torque, conseguiu usar a injeção original, então o cara mexe muito com reprogramação. Então, ele pegou uma injeção original, ele fez um monte de coisa lá, mudou pra caramba. Ele conseguiu controlar a pressão, né? De injeção, então, da linha de combustível, ele baixou pra caramba. Então, ele empobreceu, mas não empobreceu de alta, somente na marcha lenta. Ficou liso, praticamente tinha marcha lenta. Em 280, você pega da concorrência dos 274 e ele embaralha. Então, ele se surpreendeu pra caramba. Então, respondendo tudo isso, então, eu quero marcha lenta, eu quero dirigibilidade, eu quero consumo, eu quero potência. Então, primeiro responde tudo isso. Ele sabe o que você quer do seu carro. Exatamente. Aí, Carlinhos, eu quero isso do meu carro. Que comando seria? Então, a gente sente e conversa. Ah, legal. Então, melhor respondido agora. Então, responde essas perguntas básicas e entenda o que você quer do seu carro. E aí, você procura o Carlinhos, que ele vai te ajudar a encontrar o comando perfeito pro seu uso. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Por que ele veio parar no Brasil? A gente respondeu essa pergunta no Papo 50. O vídeo tá aqui no card, se você quiser conferir. Assiste depois que esse vídeo acabar, hein? Pelo amor de Deus, não sai do vídeo agora. Vamos lá. Tem bastante pergunta em relação a carro aqui. Esse aqui é interessante. É do Miguel. Miguel de Mori. Miguel. Qual foi o comando mais difícil que você já teve que fazer? E pra qual motor foi? Aquele comando que você arrancou os cabelos, que eu acho que deve ter sido bem difícil, né? Que não sobrou muito cabelo aí, Carlinhos. Pois é. Olha, no ano 2009, quando saiu, melhor dito, quando a gente começou a mexer com o Gêmeo, Gêmeo a gente começou em 2009. E aí ainda não tinha, digamos, me acertado bem com o comando do balancinho normal, né? O balancinho antigo, o balancinho sólido que o pessoal fala, né? Do tuchão. E já estavam saindo os roletados, né? Então, eu não entendia muito bem aquela barriguinha lá, não consegui compreender direito, né? Até que um dia, tive um estado aí, e a gente entendeu aquilo lá, aquela barriga, como se fosse um rolete. Na verdade eu fiz uma simulação, porque não chegava nem no perfil original. Eu queria simular o perfil original e não conseguia fazer nunca, nunca chegar aquilo lá. Até que consegui. Quando eu consegui, falei, nossa, agora sim. Mas foram uns quatro, cinco comandos embora. Sério? Ele andava muito forte de alta, de baixo não tinha ninguém. E de baixo tinha tudo, de alto não tinha ninguém. Eu apanhei pra caramba. Aí quando eu aprendi o Gêmeo... Nunca mais teve essa dificuldade. Depois... Pegou o macete. Depois não teve comando assim que isso me resistisse. Ah, que legal. Já vejava todo mundo na boca. Sem dó. Aí já vem os roletados, vem o Roncan, vem o comando difícil também. Não porque seja difícil projetar o comando, mas chegar em uma equação de compromisso, onde você conseguir a torque e desempenho, o EA-111. Um motorzinho difícil de fazer funcionar. Sério? Marcas e pilotos. Foi em 2014. Em 2014. Estavam com o comando da concorrência, né? Chegavam em 137 cavalos, ninguém tirava... Não teve mais. Imagina, o Corsa estava em 150, 151. O AP estava naquela faixa também. E quando entraram com o EA-111, não chegavam em 140 cavalos. Estavam em 13 a 14 cavalos abaixo do que já tinha na categoria. Aí, Carlinhos, você desenvolve um comando? Desenvolve. Beleza. Está aberto o regulamento? Está aberto. Então vamos desenvolver. Aí fiz o primeiro comando, 147. Só no primeiro já? No primeiro. E já balanceou com os caras? É. Chegamos juntos, né? Fomos para a pista do hidráulico, que vai descarregar, não sei o quê. Falei, usa do jeito que eu pedi. Pelo amor de Deus. Aí foi no dinamômetro. No dinamômetro foi bem legal. Vem o potência, tudo. Na pista, meu. Faltava alguém. Aquele motor, né? Falei, na, na, lararirarirarirá. Não subia no cavaga, tudo. Sérgio? Não, salaer do prato. Aí... Na concorrência não tinha a potência, mas era rápido. Então, o cara, na pista, andava melhor. Mais elástico, né? Aí falei... Não, mas muda aqui. As pessoas não entenderam isso aí. Aí, de novo, aquela decisão, o ano passado, ano passado, me liga, Carline, abriu de novo o regulamento, a gente precisa fazer funcionar aqueles IA111, falei, manda pra mim. Eu fiz uns testes aqui, não sei o que, peguei um balancinho diferente, abri mais a válvula, aconteceu isso aqui, ele falou, beleza, deixa comigo. Aí, peguei, meu, e fiz um perfil que não cabe, ele bate em tudo. Falecezão, isso daqui não vai entrar no cabeçote, mas vai vir potência. Tomou 15 do que tinha, né? Chegou quase em cento, se ele não mentiu pra mim, chegou quase em 160 cavalos. Só que ele vem com muito torque de baixo, e ele vem com potência, assim, a 7,400, e se você não levanta o pé, não vai. Tanto que um dos pilotos, segundo ele, me falou, ia montar, me disse, 6 válvulas, ele não quis saber mais nada. Foi nesse. Gostou do 8. Nossa, foi assim, aí saímos na ponta com esse. Mas esse me deu trabalho, não pelo projeto do comando, porque eu tive que fazer, digamos, mentir pro motor. Já estamos nesse patamar, a gente consegue mentir pro motor, né? Antes não conseguia, agora consigo. Agora consegue, né? Falei, olha, eu tenho um overlap danado, mas não tem. Porque o comando tem 110 graus de love center, mas pro motor como se fosse 100, né? A válvula abre 4 milímetros no PMS, mas se você mede o comando, não... Aí o Sessão ligou desesperado, falei, meu, que esse negócio aqui, não estou entendendo nada, estou medindo aqui, não estou conseguindo, porque aparece isso, aparece aquilo. Falei, calma, monta do jeito que está, mas é muito estranho esse comando seu, porque, meu, abre 4 milímetros com 110 graus, tem uma permanência pequena, monta. Monta, confia em mim. Confia em mim, mas se arrependeu. No Sessão fizemos muitos comandos. Legal. Fizemos Peugeot, fizemos Corsa 16, tudo ele enlouqueceu. E ele, 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 ele tendo desenvolvido, desenvolvido pra ele do Renault, naquela época. Depois ele comprou na Inglaterra do Sigma. Ele comprou os skate cams da Inglaterra, dos, para o Sigma, né? Para não ser marcas e pilotos. Aí, ele usou, funcionou aquela coisa, né? Não sabe, modesto, foi, mas faltava. Aí, outro, outro preparador, acho que o Luizinho lá, né? Da Fênix. Ah, escuta, não dá concorrência aí, Samacar, né? Fez uns comandões, não sei o que, pode comprar dele. Comprou da Samacar, tomou, é, levou 10 cavalos do Ketskan. Perdiu 10 cavalos. Sério? 10 cavalos. Aí, liga, desesperado. Carlinho, eu preciso fazer funcionar esse motor. Faço. É, esse, esse comando, segundo ele, deu cento, sem correção, tá bom? Sem correção, deu 194 cavalos. Ele falou a mesma coisa. Se não posso usar isso, marca sem pilotos. Aí, com correção, deu 170 e alguma coisa, quase 180 cavalos. O que já é bastante. É uma porra. Cacete, né? Mas estamos, estamos nesse patamar, né? Fizemos o Nissan, aquele March. O March, fizeram? O March, fizemos. Fizemos, fizemos, fizemos muita coisa. Está tudo, marca sem pilotos, está funcionando muito bem, né? Que legal. É, então, agora fizemos o Ford E3, mas temos que ver isso daí. Também deu problema esse daí, né? Porque... Deu problema? É, porque ficou muito... Ah, mas não tem problema, não é? Ficou... Isso não é um problema, isso é solução. É, para nós, sim. É, para nós. Mas para quem vai lá, né? Fizemos o G3 de Renault, a versão nova também. Que é para o motor 1.616, o K4M. É, ficou... Ficou bem potente. Qual que é o valor desse fumo? Hoje está 3.850. O par, né? O par é naço. O farro é naço, não é fundido, não é nada. Tem cara que... Ah, muito caro, não sei o quê. Não sei como ele compara, né? Porque se você comprar, digamos, fora, não é de aço. É ferro fundido. O ferro fundido, ele... Digamos, você diminui muito o tempo de usinagem, né? Que é o que é mais caro, né? Só que o aço, você parte da barra, tem que fazer todas as entradas, tem muita hora de toma. Depois tem que devastar para você fazer o ressalto. Depois retifica, depois manda para a tempra, depois volta. É um trampo absurdo, né? É muito ida e volta. Ó, Carlinho. Uma aqui interessante. Garagem do Leão. Qual a influência da rampa de silêncio do comando de válvulas na dinâmica do motor? Muito boa. Muito boa. Bom, a rampa do silêncio é... O que é a rampa do silêncio? Muito bom. Você tem... Não sei se a gente se... A gente... Se você se lembra quando a gente conversou sobre a rampa antifolga. Sim, sim, sim. Então, a rampa antifolga é necessária para você minimizar ruídos, vibrações, entre outros motivos. Só que ela é prejudicial porque ela descomprime o motor quando ela é muito grande. Então, ela pode te influenciar de forma negativa porque ela acaba tirando compressão efetiva do carro. Ela deixa o motor sujo porque com muita rampa você acaba fazendo com que ele perca a marcha lenta, ele acaba embaralhando. E não é uma coisa muito legal. Então, ela influencia também no consumo de combustível, por incrível que pareça. Uma rampa muito exacerbada, muito grande, muito forte, ela aumenta o consumo de combustível. Porque você descomprime o motor, você acaba tendo um baixo enchimento do cilindro, né? Então, não fica legal. Os meus comandos, todos eles, que a gente usa uma rampa praticamente bem menor de fábrica. No EA111, quando a gente começou em 2012, fizemos a primeira versão para a rua, o W1-EA. Tem um cara que me ajudou muito com isso também. Passava tudo direitinho, cada coisinha que ele fazia. Fiz três comandos para ele. 5.9 de levante, depois levamos para 6.5. E fiz um 6.5 um pouquinho, é a terceira geração que é o que está no catálogo hoje. Ele falava, Carline, eu usando o HIS, aquele PicBank, ele na estrada também, com o pé baixo, assim, ralando o pezinho, né? Ele chegou a fazer 14 no álcool. Cacete, velho! O motor 1.6, que é um motor que consome pra caramba o EA111. De 14 no álcool. É, com comandão, né? Não vinha muita potência, chegava a 125 no álcool, acho que é. Porque ele tinha aquele, esse intronic, né? Como que é? É o câmbio i-motion. I-motion, esse i-motion lá. Então, tinha esse problema, não podia gerar mais de 6 mil giros, uma coisa assim. Ah, mais 14 no álcool. Mas ele falava, meu, a 120, agora eu vou pra 140 e aí tem que andar com surtidora atrás. Mas vinha potência, né? Lógico. Mas quando você tem aquela curva de compromisso, onde você tem muita potência pra velocidade que você precisa, o consumo despenca. E com o AP aconteceu a mesma coisa, com o Fiat aconteceu a mesma coisa. Eu trabalho muito, na única vez que eu fiz uma, menti para o motor, né? O Fiat, era pra fazer o comando de marcas e pilotos do motor Sevel. Aí a gente também, eu fiz como faz o Balestrini, né? Ele criava uma rampa muito grande, né? Meu, tomei na cabeça. O motor não... Aí eu preparo e falei, meu, eu tenho que pôr muita folga de válvula pra o motor ficar limpo e ficar bom. Senão ele perde torque de baixo. Tá vendo? Aí eu voltei para trás, né? Quando fizemos o Fiat 1, aí eu tirei tudo aquilo. Não, vou voltar do que eu sempre fiz. Deixa quieto, né? Vamos voltar pro início. Esse é um comando que não... Um segundo dia eu vou refazer, mas nunca mais sucer rampa muito grande. Nunca mais. Não é bom. A rampa silêncio, né? A rampa silêncio, né? É isso aí. Ó, essa aqui é boa. Inclusive a última, Carlin, é do Matheus Araújo. Matheus Araújo. Você consegue desenvolver a ITB, no caso, o corpo de borboleta, né? Uhum. Para carro com acelerador eletrônico? Boa. É... Ontem falei com o Rubinho. É... Como ele é que mexe mais com carro de rua, para ele me falar qual delas ele percebeu, assim, que dá mais problema, né? Uhum. Porque... Vamos começar... Muito bem. Desenvolvimento. Estava... Estava pesquisando... Eu vi que todas elas são desmontáveis. Por exemplo, o motor, o motor, o servomotor, ele vem postiço, ele sai. Uhum. Toda a engrenagem, toda a mecânica, essas engrenagens de plástico, elas se desmontam. E ele tem a parte do TPS lá também, ele tudo postiço. Falei, que legal. Então, eu posso pegar essa mecânica e fazer um corpo de borboleta com toda essa mecânica. Então, só tô vendo qual que é a mecânica mais confiável para a gente fazer. Mas você já sabe qual que é o caminho que você tem que seguir para fazer com que funciona, ou é segredo isso aí? Não, não, não. Não tem segredo, não. É... Vou ter que desenvolver uma carcaça nova, né? Uhum. O acionamento vai usar exatamente o mesmo, né? A eletrônica vai usar mesmo? Exatamente. Aí... Aí que... Que vai... Que vai acontecer. É... É... Você vai plugar em um corpo o cabo. Uhum. E de lá vai sair, digamos... Vai ter um encaixe para outro corpo, né? Mas vai ser ajustado, porque você tem que balancear, né? É... Quando você monta ele, sempre tem uma diferencinha entre corpos, né? Não dá, né? Um par de centésimos, décimo vai. Um décimo, dois décimos, não é muita coisa, mas... O corpo sente isso. Então... Por exemplo, se você quer ajustar um corpo com outro, né? Para balancear os dois corpos, você vai ter essa independência, que eu acho importante. Sim, sim. De fato. E aí, é... Aí você já esqueceu o cabo e tudo, mas... Muito legal. Já venho... Venho pensando nisso já há um tempinho, né? Legal. Então vai sair, vai acontecer isso daí. Vai acontecer, né? Deixa... Deixa aproveitar o negócio. Então, a... Projeto novo das cornetas, né? Para o filtro de ar. Sim. Não esqueci disso, né? Vou mandar o projeto para o parceiro de vocês aí, ver se ele consegue fabricar para nós. Sim. Mas já esse é o último passo, antes de começar a fazer o... O filtro. Não, não. A borboleta eletrônica. Ah, borboleta eletrônica. É o último passo. Já quero porque... Fazendo isso e a borboleta eletrônica já completamos... O arsenal, né? É. Já tem tudo. Tem borboleta eletrônica, vai ter o filtro de ar. Então, não vai ter mais desculpa, né? E tá funcionando bem esse negócio da dupla flauta, cara. Não tem muito o que falar mais. Tem pessoal que tem falado bastante sobre isso. Com bons resultados. Bom. E uma coisa que... Que... Digamos assim, eu... Quando eu fiz os primeiros kits de afastar o... O bico, né? Para abrir potência. E o cara comprovou, né? Agora com dupla flauta fica fácil. Porque ele usa a bancada A e vê o que vem de potência. 168. Ele quando usa a bancada B, no mesmo motor vai para 174. Olha isso. Só pelo fato de afastar o... De afastar, né? Só que aqui vem torque. Ele fala que vem torque e vem dirigibilidade. E aqui... Tem o capetinho. Tem o capetinho. Tem o capetinho. Bom, galera. A gente tem muito mais perguntas. A gente vai publicar esse vídeo para ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E se gostarem, a gente vai trazer mais perguntas. Porque tem muita pergunta que a gente vai fazer para você. E acredito que você tem assuntos também para tratar com a gente, né? Faz muito tempo que a gente não grava. Então, tenho certeza que ele pensou em algumas coisinhas. E a gente pensou também. Mas vamos esperar passar esse lance da pandemia todo. Para a gente poder voltar a gravar normalmente com os nossos parceiros. Esse vídeo aqui foi para não deixar vocês defasados desse tipo de conteúdo técnico. Porque eles sentem muita falta do... O velho louco, né? Eu sou louco. Mas é isso aí, Carlinhos. Você quer dar algum recado para a galera? Não. Que acompanhe, né? Vamos postar alguma coisa que vinha da Argentina. Eu te mostrei, mas eu vou conversar com o cliente lá para ver se ele manda um vídeo legal. Legal. Daqueles seis cilindros lá que achei o máximo. Do Ford... como é que é? Ford Falcon. Ford Falcon, isso. Que foi um projeto que a gente fez virtual, né? Porque não tem nosso carro aqui. Não temos nada, né? Funcionou muito bem. E... Bom, no Uruguai também, né? A gente fez projeto para o Fusca. Tem um cliente aqui muito bom também, o Wagner, né? Da James Care. James, alguma coisa assim, né? Aqui na Anchieta, pertinho. Ele também experimentou um comando nosso. Enlouqueceu, gostou pra caramba. Que legal. Porque ele estava acostumado a sempre usar comandos importados, né? Engel, enfim, né? Sobretudo Engel, né? E... Aí ele pegava assim coisas que o pessoal copia, enfim. Aí tira daqui, põe lá, faz uma mistureba. Saladinha de fruta, né? Aí ele me trouxe o vídeo e tudo. Falei, poxa, mas esse é comando meu, comando seu. Realmente ficou bem diferente. Falei, que legal. E no Uruguai também. Foi um projeto que a gente fez para uma categoria de Uruguai. Aí eu mostrei para ele, ele gostou. Ah, quero experimentar. Falei, beleza. Tanto que levou mais um, né? Está expandindo para a América do Sul inteira, então, Carlini. Não, não dou conta. Dá, dá, dá. Vai ter que dar. É. Vai ter que dar, Carlini. É. Bom, galera. No mais é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links do Carlini estão no primeiro link da descrição. Tem cupom de desconto. Cupom 150 que dá 5% de desconto para você em toda a loja, né? Não é só em um ou dois produtos. Em qualquer produto que você quiser comprar, está lá. 5% de desconto. Muito obrigado pelo seu tempo, mestre. Obrigado. Obrigado por nos receber aqui no meio da pandemia para poder gravar esse vídeo para a galera. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho. Não deixem de seguir o Carlini nas redes sociais, porque ele posta coisa por lá, novidades, enfim. E basicamente é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. O dente está soprando a câmera ali atrás para não esquentar e não acabar o vídeo. E tamo junto. Uma Fifty é nóis. Falou, valeu. Tava com... Tava com...